Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon, que vai falar justamente sobre isso, sobre a economia e saúde. O que essas duas coisas têm a ver? O plano de saúde, gente, você possui algum? Olha só, os planos vão sofrer reajuste de mais de 15%. Os planos de saúde individuais ou familiares poderão subir até 15,5% ainda neste ano. O percentual máximo de reajuste que poderá ser aplicado às mensalidades já foi fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por conta desse novo aumento, é que uma pesquisa revelou que 47% dos entrevistados tiveram que ajustar o orçamento no ano de 2021, que era para não perder o plano de saúde. Essa mesma pergunta foi levada ao portal RCN67 e questionou os internautas se eles já precisaram, em algum momento, ajustar o orçamento para não perder o plano de saúde. E todos os internautas votaram dizendo que sim. Este é o maior percentual de reajuste já aprovado pela Agência Nacional de Saúde. O maior até então havia sido de 13,57% em 2016, de acordo com os dados da série histórica da NS, iniciada em 2000. Segundo o levantamento, entre os que não têm plano de saúde, 83% consideraram que ele é necessário. Dos entrevistados que são usuários exclusivos do SUS, 68% precisaram de algum tipo de atendimento médico em 2021, mas relataram dificuldade no acesso. A Aline está nessa estatística. Ela nunca teve plano de saúde, mas admite que sente falta do benefício, principalmente por conta da filha, que tem de sete meses. Não tenho, penso em ter, mas está difícil. O que está difícil? A renda. A grana. É. Seria um valor que ia pesar no seu orçamento? Bom, eu vou agora aderir a um plano de saúde, esse dinheiro aqui vai ser para isso. Ia ficar difícil depois para manter as outras contas em dia? Sim, por conta da neném, que vai ter que fazer cirurgia do coração, tomar remédio manipulado, ficaria difícil. E tudo isso que você está relatando da sua neném vai ser via SUS? É, só que os medicamentos, tudo é tudo comprado. E o seu Raimundo, de 81 anos, que aguarda por exames por meio do SUS? O senhor tem plano de saúde? Tenho não. Como é que está fazendo os exames? Tudo por conta da Secretaria de Saúde da Prefeitura. Por que você nunca teve plano de saúde? Por que você não fez? Não, eu nunca fiz, não, porque agora também não adianta, inclusive no dia 29 desse meio, eu estou operado lá na Santa Casa. Nunca precisou de plano de saúde? Sempre foi pelo SUS? Tem 20 anos que foi tirar esse rim. 20 anos. E esse aqui eu fui operado duas vezes. Tudo no SUS? Tudo nos hospitais do governo. A dona Maria também está na mesma situação, sempre deixando essa decisão para depois. Plano de saúde, a senhora tem? Não tenho. Nunca teve? Não. Por que a senhora nunca teria um plano? Ah, sempre assim, quando meu esposo pega serviço de firma, aí ele pega, né? Tem direito. Aí nós não entravamos, mas aí logo que saía do serviço também. Atualmente, tem algum plano na família? Não, agora não. Tudo que precisa é via SUS? Via SUS e particular. Já pensou, ah, eu vou fazer as contas, vou aderir a um plano de saúde e vai dar para conseguir? Não, parei para pensar ainda não. Só na hora do apuro que a gente pensa em fazer isso, né?